Sofremos, buscamos soluções, nem sempre encontramos o melhor caminho. Queremos vos agradecer pelas luzes que destes a todos os envolvidos nesta situação, que todos se sintam todos vitoriosos, no sentido de que, porque vitorioso é o povo da Bahia que precisa de polícia, de governo, de paz. Deus abençoe este trabalho que cada um fez, a sua parte, e que daqui por diante, mais do que nunca, se busque sempre o consenso, o diálogo, o colocar-se no lugar do outro, para que a paz e esse dom que viesse nos trazer reine sobre todos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.